Olha, eu estou de volta e o Riba Magalvão já está aqui. Mas antes de conversar com o Riba Magalvão, Riba Magalvão, vou te mandar de boa tarde, tudo bem? Você acha que o que nós falamos ainda há pouco sobre essa vivência das crianças que estão com esse parquinho, brincando, eu acho que ele praticando esse esporte, depois indo para a academia para fortalizar os ossos, porque o cálcio é bom para fortalizar os ossos, mas uma academia fortalece mais rápido, não é, papai? Verdade. É sempre bom, né, Zé Ciro, incentivar a criança ou adolescente a prática da atividade física. E já começa a acender dos parquinhos, hoje em dia, aqui em São Luís, tem muitos, né? E isso já vai incentivando e motivando as crianças a praticar esporte e a própria atividade física, seja ela qual for. Eu sempre falo, seja natação, basquete, futebol, a própria academia, musculação, que você consiga praticar e ganhar saúde, né? Sim, qual a novidade de hoje aí? Pergunta para a gente aí, você que veio do Porto Preguiça lá, agora curtindo com a doutora Luciana, a doutora Luciana, chegou aqui tranquilo e calmo. Relaxado, relaxado. Não precisa disso, né? Precisa renovar as energias. As pessoas que estavam me mandando as dúvidas sobre as remadas, eu até na semana passada falei sobre a remada unilateral, hoje eu venho trazer uma outra variação da remada, já na máquina, tem as imagens aí, vamos lá. Então, para as pessoas que têm dificuldade em fazer com altérias ou com a barra, você pode estar fazendo na remada da máquina, que aí já é no cabo, a polia já dá uma estabilizada, mas você consegue também trabalhar toda a parte do grande dorsal, você trabalha toda a sua estrutura das costas e consegue melhorar para a hipertrofia muscular, para você que tem problema de protação escapular, de rotação interna de ombro, né? Então, um exercício muito fantástico, um exercício que eu recomendo para os meus clientes, um exercício que você tenha segurança de fazer na máquina, você dificilmente vai fazer errado esse exercício na máquina. Mas lembre-se, você só pode estar fazendo determinado exercício, A, B, C ou D, se o seu professor na sua academia, depois da avaliação física, vai prescrever para você se você pode... Orientar, né? É, pode ou não fazer. Lembre-se bem, eu estou aqui sempre tirando as dúvidas de vocês, indicando o que é melhor. Mas só que a musculação não é uma receita de bolo. O mesmo exercício não serve para aquela pessoa. Então, o exercício para intermediário é um, para avançado é outro, para iniciantes são outros. Então, o nível de intensidade, tá? O tipo de exercício é de acordo com a sua evolução. Fica a dica do Ribão Agalvão. Não saia por aí fazendo qualquer exercício na academia, achando que você pode fazer, e você vai acabar se machucando. Siga sempre e respeite a orientação do seu professor ou do seu personal. E também quero lembrar aí a galera de Itapecuru. Estou chegando aí, sexta-feira, tem um flyzinho, vou ministrar o curso de musculação. Ah, isso aí? Isso, para os professores e personagens. Galera de Itapecuru, rapaz. E para a Magalvão, top do mundo, vai estar aí. Toda a galera lá, profissionais, tá? Lembrando que esse curso é somente para profissionais. Eu vou estar ministrando esse curso de musculação avançada para os personagens de treino, e os professores da academia lá, Trainer Club. Quero agradecer o Hugo, proprietário da academia Trainer Club, que me convidou para estar ministrando esse curso. O curso, ele é teórico e prático. Então, galera, não vai ficar só sentado lá, escutando o Ribamar Galvão falar sobre musculação, sobre metodologia. Sábado, vou colocar os professores lá para suar, para dar aquele treino legal. Pronto. A gente vai somar conhecimentos. Isso é muito bom para a região de Itapecuru. Convidados de regiões perto, pode ir lá também, procure o Hugo. Pode estar me procurando também no Instagram, que vou estar dando as informações. Quero agradecer ao meu patrocinador, como a Tóssia Suplementos, o Brasil Esporte, a Classe A, a Farmapele, a Clínica Performance, o doutor Wendel Carvalho, fisioterapeuta e osteopata, e a Luena, da Saúde e Bem-Estar. Segunda-feira, tem mais dicas do Ribamar Galvão. Um abraço a todos e fique com Deus. Beleza, segunda-feira eu ouvi o homem desse falar aí sobre energia, né? É muito legal.